Polêmica no ar, o passaporte da vacina já é uma realidade em vários lugares do Brasil e do mundo, mas nem todo mundo concorda com essa medida. E você, o que acha dessa exigência da vacinação? Eu sou a Luciana Liviero e nesse vídeo vou dar pra você um panorama desse comprovante da vacinação. Começou a valer nessa quarta-feira, 15 de setembro, no Rio de Janeiro, o passaporte da vacina, que será exigido em locais de uso coletivo, como cinemas, teatros, academias, clubes, estádios, museus, parques de diversão, eventos como feiras e também convenções, entre outros. Bares, restaurantes e shopping centers não foram incluídos no decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Segundo ele, a medida é uma preparação para a abertura da cidade. O comprovante de vacinação será exigido dos moradores e também a atenção dos turistas. Muita gente, aliás, foi pega de surpresa, mas a maioria aprovou a medida. O passaporte da vacina nada mais é do que um comprovante, que pode ser digital por um aplicativo oficial, como, por exemplo, o ConnectSUS, ou também com a própria caderneta de vacinação, aquela que a gente recebe no posto depois de tomar a vacina. Agora, atenção, quem tem a primeira vacina e está dentro do prazo para a segunda, está ok, será aceito aí nesses locais. Agora, quem fraudar o documento vai receber uma multa de mil reais. Já fica o aviso aí para os espertinhos. Em São Paulo, o decreto já vale desde 1º de setembro, mas se restringe a eventos com mais de 500 pessoas. Em outros locais de grande circulação, como, por exemplo, academias, restaurantes, shopping centers, a apresentação do comprovante é apenas recomendada. Em Manaus, o comprovante da vacina já é exigido desde o fim de agosto para frequentadores de bares e restaurantes flutuantes. Em Pernambuco, o governo do estado criou um selo para dar acesso a eventos de grande porte. Em Santa Catarina, a organização da Oktoberfest, 36ª Oktoberfest, anunciou que a entrada será mediante ou exclusiva para pessoas vacinadas. E já está dando o maior buchicho essa história. Mas, olha, até para sair do Brasil, muitos países só aceitam brasileiros com o comprovante da vacina. É o caso, por exemplo, aqui do nosso vizinho Uruguai e também da Alemanha, da França, da Espanha, entre vários outros. Na União Europeia, o chamado passaporte sanitário é exigido para viagens dentro do bloco e também para acesso a alguns locais públicos, inclusive transporte público, como acontece, por exemplo, na França, onde, aliás, tem havido também muitos protestos de grupos contrários a essa medida do passaporte. Já na Itália, o turista que for, por exemplo, ao Coliseu, em Roma, só entra com o chamado Green Pass. Esse documento, batizado assim na Europa, Green Pass, atesta que a pessoa tem pelo menos uma dose da vacina ou apresentou o teste recente para a Covid-19 ou teve a doença nos últimos seis meses. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou a exigência da imunização completa de todos os funcionários do governo federal em um prazo de 75 dias. Quem não acatar estará sujeito a sanções disciplinares. E olha, empresas privadas com mais de 100 funcionários também terão que vacinar todo o pessoal ou fazer testes semanais para detectar a Covid-19. E o passaporte da vacina, ou teste negativo para a Covid, passa a ser obrigatório em grandes locais de entretenimento. Por falar nisso, entretenimento Estados Unidos, em Nova York, o documento é exigido agora para qualquer local público fechado. E isso inclui bares e restaurantes. Bom para você saber se está pretendendo viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de casos agora com a variante Delta. E isso porque 25% da população, ou 80 milhões de pessoas, ainda não se vacinaram. Mas aí vem a pergunta. Pode o cidadão ser obrigado a se vacinar? Não. Ele não pode ser obrigado a se vacinar. Mas ele pode sim ficar sujeito a restrições. Pelo menos é esse o entendimento da maioria dos especialistas em leis. Segundo eles, o entendimento é de que a saúde pública está acima dos direitos individuais. E que as liberdades, elas não são absolutas. A medida trata do interesse da coletividade, segundo esses especialistas, na prevenção de risco. Afinal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas nem todo mundo vê assim. E há vários protestos acontecendo em muitos países. Fora, claro, as disputas judiciais. No Rio, por exemplo, a ideia inicial desse decreto da prefeitura era de que funcionários públicos do município precisassem apresentar o certificado de vacinação para continuar trabalhando, especialmente no atendimento ao público. Só que essa medida caiu antes de entrar em vigor e a prefeitura já avisou que vai recorrer. Vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho já decidiu que a falta de vacina pode sim ser usada como para demissão por justa causa de um funcionário. Mas vamos salientar que sempre cada caso é um caso e essa decisão, portanto, também promete muitos questionamentos na justiça. Agora eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Você concorda com a obrigatoriedade do passaporte da vacina? Tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto? Deixe seu comentário, ajude a divulgar esse vídeo compartilhando aqui o nosso link e não vá embora sem deixar o seu like para mim e sem se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho